Música Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do projeto 230 230, aqui neste espaço agradável, com uma companhia neste caso do Ricardo Pinheiro, deputado do Partido Socialista, muito bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado ao 230 por este espaço e também por dar a oportunidade de conhecer aquilo que é a vida de um deputado durante o início de uma legislatura. E neste caso um deputado já desempenhou várias funções, a nível, por exemplo, autárquico, também no governo. Qual é que foi a missão mais desafiante que já teve até agora? Perguntar isso a um ex-autarca é complicado, eu acho que dentro daquilo que é a administração pública e a visão da governança e da governação, o autarca é sem dúvida aquela experiência mais próxima, mais empolgante e penso que até ao momento de passar três anos de ter terminado a minha carreira de autarca, que mais vício deixa no exercício da democracia e também de uma questão importante associada à política, ao exercício da governação, mas de um grande valor que é a democracia em Portugal, a necessidade de resolver problemas em proximidade para as pessoas e com as pessoas. Por isso, sem dúvida alguma, eu acho que a melhor experiência de todas aquelas que se pode ter do ponto de vista da participação pública é mesmo ser um autarca, seja de freguesia, seja de uma Câmara Municipal, acho que é uma experiência fantástica. Quando entrevistámos também deputados que já foram autarcas, uma das grandes diferenças que nos dizem é que de uma autarquia consegue-se ver as soluções a acontecerem, ou seja, a vida das pessoas a mudar. Aqui no Parlamento é mais diferente e às vezes há uma pequena frustração ou pelo menos uma readaptação à mentalidade. Como é que é esta adaptação também uma realidade mais distante, mas também muito importante? Eu acho que a democracia tem, e os modelos democráticos em que o país funciona, têm precisamente esta dimensão, que é a dimensão do poder local onde existe uma proximidade enorme. Eu acho que, e fazendo uma comparação entre aquilo que é o poder local e o poder legislativo e o poder governativo, mas neste caso a comparação em relação ao poder legislativo, nós conseguimos ter uma perceção de, e cada vez mais haver, pelo menos o grupo parlamentar do Partido Socialista, identificar os problemas que acontecem na rua e que, dentro daquilo que é a atividade de uma Assembleia ou de um grupo parlamentar, ter a oportunidade de desenvolver projetos, seja de resolução ou projetos de lei, que se faça notar e sentir numa mudança imediata da vida das pessoas. Mas, de facto, as democracias e a nossa democracia têm os anos que conhecemos desde o 25 de abril de 1974, mas dentro daquilo que é os vetores estratégicos da programação da vida democrática de um país, devemos introduzir em cima deste fator mais alguns vetores na linha do tempo. Não só a perspectiva com que o exercício democrático e as suas instituições devem funcionar, mas também uma questão preponderante, que é a velocidade a que a comunicação e que as mensagens, desde 1974 até aos dias de hoje, acontecem. O que leva, precisamente, a que um exercício pleno da democracia, a partir da Assembleia da República, cada vez mais existe a necessidade de se adaptar à velocidade a que os problemas acontecem do interior até ao litoral, do litoral até ao interior, e que, de facto, este nível do processo legislativo também possa ter um nível de proximidade maior com as pessoas. Se existem boas experiências do ponto de vista do poder local, até que ponto naquilo que é as oportunidades de melhoria, eventualmente este tipo de pensamento não possa, não deva, começar a ser introduzido no sistema democrático português. E falou de mudanças dos tempos e falou também do interior. Tendo-te tido essa experiência, que é sem dúvida marcante, 10 anos à frente de Campo Maior, como é que olha para a sua terra e como é que olha para a sua evolução ao longo do tempo? Eu acho que eu, durante muitos anos, eu fui autarca com 27 anos. Não tinha qualquer aspiração, nem programação, nem visão de obtenção de um cargo público, nem sequer, ou muito menos, de ser presidente da Câmara Municipal de Campo Maior. E, de facto, Campo Maior, eu posso dizer que é um conceito privilegiado dentro daquilo que é o modelo de interioridade em que o país assenta. Temos a felicidade, de facto, de... Aliás, Campo Maior é um dos cinco conceitos atualmente com maior poder de compra à escala nacional, per capita. São questões importantes do ponto de vista desta ruralidade, mas próximo do meio onde existe uma empresa tão grande como a Delta Cafés, onde existe uma multinacional francesa tão importante como a Exceção de Borrachas de Portugal, onde, obrigatoriamente, o microclima, do ponto de vista daquilo que deve ser feito no desenvolvimento das vilas, das cidades e dos países, acontece em pequena escala numa vila que tem 10 mil habitantes. Do ponto de vista da política educativa e formativa, do ponto de vista da necessidade obrigatória de tu conseguires ter modelos para responder e, de facto, também existir esta preocupação, que é o maior desafio da governação hoje em dia, seja do poder local ou do poder governativo à escala central, é perceber como é que somos capazes de criar uma distribuição geográfica, em termos reais e também uniformes, à escala nacional. E, no ponto de vista da forma como se programa ou como se planeia, a governação numa pequena zona do interior deve responder àquilo que são os grandes desafios de desenvolvimento e formação de talento nas organizações e para as organizações que desejam e para esses territórios. E, de facto, é um bocadinho dentro deste modelo. E Campo Maior teve a sorte, de facto, de ter um homem como o Comendador Ruina Beiro, no início da preparação da nossa entrevista, falámos dele, que, de facto, nos obrigava... Há aqui uma questão importante para ter a minha experiência neste nível, que é que eu acho que nós nunca devemos afastar aquilo que é o poder público, ou o poder do garante da democracia, com aquilo que é o poder empresarial, seja agrícola, seja desenvolvimento agroindustrial deste país. E eu acho que devemos, claramente, fazer um caminho onde sejamos completamente alinhados com aquilo que são uma expressão que se tem perdido ao longo dos últimos anos, que são as forças vivas de um determinado território. Acho que Campo Maior respondeu relativamente bem a este desafio, e isso nota-se para aquilo que são os números do Instituto Nacional de Estatística, desde o poder de compra, de facto, houve perda demográfica, mas que não acompanha aquilo que foi a perda demográfica do país, e a possibilidade ou parâmetros tão importantes como aquilo que é uma taxa de vontade dos homens ou das mulheres que estão num determinado território, saem desse território para fazer a formação académica, eu acho que devíamos introduzir um índice tão importante como este, que é ter a vontade, quando termina a sua formação académica, vir criar valor para as terras e para os locais onde nasceram os seus pais, e a partir daí também introduzir um valor que me parece extraordinariamente importante na dimensão política e de governação pública, que é um nível, o que mais me assusta é não nascerem crianças neste país ou perdermos população no interior, é perdermos criatividade associada aos territórios. É a minha visão, é óbvio que o meio é a mensagem, o Marshall McLuhan tinha uma expressão que era o meio é a mensagem, que durante muito tempo, mensagem ou massagem, mas de facto quem faz gestão pública, e aproveitando o trocarido do Marshall McLuhan, podíamos ter esta questão, que era a massagem, a massagem que o meio nos vai dando, por exemplo, a um autarca, de ir massajando os nossos sentidos e agir rapidamente em função daquilo que são as linhas de progresso de um determinado território. E é sem dúvida uma realidade que nós tivemos a oportunidade quando fizemos a volta pelo país dos 8 distritos, ver a diferença de não haver esse microclima, por exemplo, em Nisa, em Porto Alegre, tão perto, e como é que empresas têm a capacidade de voltar aqui uma preservação da comunidade muito importante? E teve a oportunidade de trabalhar numa empresa que mencionou, que foi a Delta, como é que foi também essa experiência e de que forma o capacitou? Olha, já há muito tempo que não me faziam esta pergunta, durante muito tempo me perguntavam e me diziam, de facto, foi um desafio do comandador Rui Nabeiro, o motivo pelo qual eu entrei na política, e num combate difícil, onde de facto, da primeira vez que nos candidatámos, ganhámos por um ponto percentual ao autarca que estava em Campo Maior do Partido Socialista, mas ter uma figura como o comandador Rui Nabeiro é possivelmente uma daquelas experiências que todos os portugueses devíamos ter. Um homem com um sentido de... Passar agora para o que é que eu posso descrever em relação ao comandador Rui Nabeiro. A maior característica que ele pode dar, ele dizia sempre uma questão à forma como geríamos a organização, as várias fábricas do grupo, que era... ele ficava extremamente irritado quando nós não escolhíamos as melhores pessoas para trabalhar connosco. E isto porque dentro das organizações, e nomeadamente nas organizações políticas, às vezes há o medo de que aqueles que são melhores que nós nos possam ofuscar. Numa organização como a Delta, e num cheque como o comandador Rui Nabeiro, isso era um tipo de exercício que não podia existir. Porque, de facto, para já... Porque ele se chateava, e chateado era depois... Também era complicado, mas percebíamos quando nós éramos capazes de trabalhar os valores do trabalho da equipa, do desenvolvimento, da criatividade. E depois outra grande característica do Sr. Rui Nabeiro, que era se nós precisávamos de comprar um torrador à Alemanha, a primeira pergunta que ele fazia é e porquê é que nós não desenvolvemos este torrador em Portugal? Mesmo que, em muitas vezes, perdêssemos tempo, perdêssemos recursos, estragássemos produto, mas, de facto, hoje, grande parte dos torradores têm uma componente forte de desenvolvimento em Campo Maior, uma experiência enorme que foi... A Itália liderava o fabrico das máquinas de expresso, a própria máquina... O torrador é o que torra o café, a máquina é o que tira o café em cada um dos nossos estabelecimentos do canal Eureka. Mas quando existiu um problema de um dos nossos fornecedores, imediatamente um homem como a Comendadora Rui Nabeiro diz que nós vamos começar a fazer as máquinas de expresso em Portugal e em Campo Maior. É este tipo de inquietude que existia num ambiente empresarial que era liderado pelo Comendador Rui Nabeiro permanentemente em funso. E outra questão importante que é no interior do país nós não conseguimos ter os recursos disponíveis. Eu sou eletrotécnico, eu engiro eletrotécnico e penso sempre, espero que continue a pensar o resto da minha vida com o meu dinheiro. Mas arranjar uma máquina no interior não é a mesma coisa que arranjar uma máquina em Lisboa. Porque em Lisboa nós temos todas as peças disponíveis para ao fim de 10 minutos conseguirmos substituir esta peça. No interior nós temos que ter a capacidade de desarrascar e improvisar e de facto pôr a máquina a trabalhar porque temos os mesmos padrões de entrega de produto, de fabricação que as outras empresas à escala e localizadas noutros pontos do país. E isto leva-nos para uma dimensão da formação de recursos humanos que eu acho que às vezes nos esquecemos. Nós muitas vezes precisávamos de especialistas por exemplo em programação, ou em eletrónica, ou em microeletrónica. E de facto coríamos, tínhamos uma vantagem que não era competitiva face aos grandes centros que era a possibilidade de fazer um processo de formação ou de, uma palavra muito utilizada hoje naquilo que são as grandes reformas europeias que é o reskyling das competências de um determinado profissional, seja ele mulher ou homem, que hoje faz uma determinada função e pela forma como o mundo avança vamos ter que o formar para fazer outra função. E de facto, no interior do país, numa empresa como a Delta Cafés, havia esta necessidade permanente de pegarmos recursos humanos que aparentemente não enviamos competência para uma determinada função, mas tínhamos que, em função daquilo que era a gestão da organização, dar-lhe essas competências para continuar a ter pessoas no território e a fazer aquelas funções. Voltando também a outras funções, às suas funções executivas, neste caso, num governo como secretário de Estado do Planeamento, que responsabilidade é que tinha sobre os homens? Olha, eu vou dizer uma coisa muito sinceramente. Eu fui, para já foi uma experiência fantástica a possibilidade. Eu que andava nas áreas do ambiente, de energia, e são áreas que eu acho, naturalmente, tinha a oportunidade de ir com o indecente, que era uma vocação. São áreas que eu basta ler qualquer coisa e acho que, mais ou menos, achou capaz de aprender rapidamente. O mundo dos fundos comunitários, eu tive o privilégio de ter trabalhado com um homem que é o doutor Nelson Sousa, que, de facto, é um especialista enorme em fundos comunitários. E tive o privilégio, durante dois anos, conseguirmos implementar e negociar com a Comissão Europeia um mecanismo de recuperação e resiliência, a forma como a Europa monta uma operação de 730 mil milhões de euros, a forma como essa capacidade de endividamento que a Europa quis criar no momento em plena crise de Covid, a forma como utilizámos uma parte de recursos próprios, uma parte de operação, e falando a linguagem que os portugueses percebem, que é uma parte de fundos comunitários e outra parte, onde existia uma componente de empréstimo, e depois preparar o conjunto de milestones e targets em cada um dos eixos, de acordo com aquilo que foi as visões do Partido Socialista, do Secretário-Geral e do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, conseguir montar os eixos de operação onde irmos justificando à Comissão Europeia a forma como montávamos este modelo. Também, fora daquilo que foi o mecanismo de recuperação e resiliência, que tem um modelo completamente diferente daquilo que é a programação de fundos comunitários, com o Acordo de Parceria 2030, que o país está prestes neste momento a lançar e a começar a abrir os primeiros avisos, mas que temos experiência de 40 anos na gestão de fundos comunitários dentro de um determinado modelo. Foi uma experiência fantástica que permite perceber quais são os grandes eixos em que o país quer fazer desenvolvimento e criar medidas de política, claramente articulada com a visão de uma Europa a 27 países, mas onde, de facto, temos que perceber o que acontece na transição energética ou na transição económica e digital, o que acontece na transição climática e ambiental, o que acontece na política social e o que acontece na política de coesão da própria União Europeia. Eu não posso deixar de fazer uma nota enquanto experiência, e que é o seguinte, a política de coesão de um país hoje é obrigatoriamente que aconteça não só para aquilo que são as pequenas obras de requalificação ou de regeneração urbana dentro de um determinado espaço, mas que consiga introduzir pensamento estratégico, planeamento em relação às áreas e aos territórios. Foi um bocadinho esta a lição que a Europa nos foi dando a partir da experiência de Secretário de Estado de Planeamento e com a presença também muito do Primeiro-Ministro na programação do exercício desta natureza. Ainda sobre matérias que mencionou agora, uma das funções que tem aqui no Parlamento é de coordenador do Grupo Parlamentar da Comissão de Ambiente e de Energia. Ainda ontem, quando se falava também do Orçamento de Estado, o Ministro Fernando Medina falava também de como Portugal, tendo apostado nas renováveis e pertencem também ao mercado ibérico, sofrerá menos consequências, mas mesmo assim ainda algumas consequências compensam de tudo o que se está a passar a nível global. De que forma é que o trabalho desta Comissão ainda se tornou mais desafiante e quais são os maiores desafios que a Caixa vem a enfrentar neste mandato? Eu acho que os maiores desafios... É verdade, Portugal em matéria de política ambiental e energética, desde o ano 2006, 2007, fez-te avanços profundos. E, de facto, não podemos ter vergonha de falar naquilo que foi o nosso passado. A forma como fomos um dos primeiros países a dar o salto em relação ao financiamento de energias renováveis em Portugal. Hoje esquecemos-nos da forma que... E vou dizer isto de uma forma muito segura daquilo que estou a dizer. Em boa altura, alguém um dia fixou a tarifa das renováveis a 90 euros o megawatt que hoje nos permite fazer um exercício que é os ganhos que vão desde os 90 euros o megawatt remunerados aos produtores ao valor que o preço de eletricidade está hoje, hoje permite-nos fazer uma compensação e tirar isto do mercado, do sistema, e fazer uma compensação às grandes produtoras de energia que utilizam o gás natural a preços completamente exorbitantes. Esta vontade que Portugal teve de apostar no eólico são sensivelmente um quarto da nossa produção instalada de energia elétrica em Portugal, provendo o eólico, a forma como ao longo do tempo fomos montando processos desde os leilões de energia, desde os acordos comerciais com a REN para a implementação e de acesso aos pontos de ligação da instalação das grandes centrais fotovoltaicas que nos permite ter uma ambição de chegar a 2030 com sensivelmente 7 gigawatts de solar implementado faz com que a Comissão de Ambiente e Energia seja uma comissão que está no centro daquilo que é o momento atual por uma infelicidade que é este problema entre a Ucrânia e a Rússia e o facto de uma forma acelerada termos que eliminar o gás natural. Aliás, naquilo que eu participei em 2019, 2020, em conjunto com outros deputados onde estava o Miguel Costa Matos na preparação da Lei de Bases do Clima e grande parte desse trabalho foi a lei que veio a ser aprovada e que está aprovada atualmente em Portugal. E recordo-me perfeitamente em 2019 quando começámos a preparar a Lei de Bases do Clima o gás natural era uma tecnologia que estava só para ser anulada em 2040. Naquilo que era as ambições de descarbonização do espaço europeu estava para 2040. o que acontece quando apareceu a pandemia do Covid-19 essa tecnologia passa de 2040 para 2030 o que nos levou já aqui e Portugal nomeadamente o governo do Partido Socialista introduziu um roteiro nacional para a descarbonização o Plano Nacional de Energia e Clima atualizou a forma como conseguimos implementar há mais de 3 anos uma estratégia nacional para o hidrogênio onde claramente já identificávamos o hidrogênio como um dos grandes substitutos do gás natural em Portugal enquanto gás renovável basicamente do ponto de vista da energia é este momento que neste momento se vive na Comissão de Ambiente e Energia mas vivemos um desafio enorme em relação a tudo o que está relacionado com a economia circular Portugal ainda hoje é um dos países que deve cumprir metas do ponto de vista daquilo que é a quantidade de resíduos que depositem a ter a forma um trabalho deve haver um trabalho focado nesta matéria na forma como os municípios claramente devemos incentivar as taxas de reciclagem questões importantes por exemplo como a introdução do ecovalor nas faturas do comércio que eu retalho à escala nacional é importante se nós temos um acompanhamento tributário e fiscal da transformação de um determinado produto até que ponto não devemos colocar também na rotina dos portugueses e da vida económica de Portugal a perceção se de facto o número de embalagens de um determinado produto para ser transformado a entrada de uma unidade industrial corresponde realmente àquilo que é o valor que cada um dos municípios deve ter para fazer investimentos nos modelos de reciclagem e de recolha de resíduos tudo o que anda à volta hoje mesmo falávamos de uma questão tão importante hoje às nove da manhã tive com um especialista em águas por exemplo os 700 mil habitantes que estão na área de influência da etapa da Alcântara que produz 54 mil toneladas de lamas e se Portugal deve eliminar o azote e o fósforo utilizado na agricultura a possibilidade que temos de utilizar essas lamas para ser um produto orgânico na agricultura portuguesa é este tipo de exercícios é este tipo de pensamentos que tem emanado no seio do Partido Socialista e que todos os dias tentam de se transportar para a Comissão de Ambiente e Energia Falando do resto também da sua vida mais extra partidária e política o que é que lhe dá gozo também em fazer? Olha-se quando arranja tempo Dá-me muito gozo levantar às seis e meia da manhã e nadar 40 minutos por exemplo no complexo supera no areeiro ou dá-me gozo fazer desporto ao final do dia e estar em Campo Maior mas cada vez mais há questões que me dão muito gozo que é a possibilidade de só chegar a Campo Maior e estar próximo das pessoas eu acho que esta eu não diria este vício do contacto com as pessoas e desta vivência permanente com o que são os problemas dos portugueses e nomeadamente das mulheres e dos homens do alto talento é uma experiência que me sinto perfeitamente confortável e que preciso para estar com os níveis de felicidade em algo gosto tenho alguma preocupação naquilo que é o meu processo de capacitação e de autorrealização mas de acesso ao conhecimento eu acho que mesmo isto é uma mensagem para aqueles que pensam a política em níveis acima dos meus também os políticos precisamos de níveis de formação de adaptação e de preparação diários para podermos discutir os temas da mesma forma que aqueles que são grandes quadros nas empresas o podem fazer e este é um exercício que vale a pena enquanto melhoria espero que a vossa entrevista possa dar um resultado desta natureza que às vezes a velocidade que as coisas acontecem no mundo fora da política é astronómico no acesso ao conhecimento e nós políticos precisamos também que o acesso ao conhecimento seja encarado como um garante da democracia em Portugal ou da boa democracia em Portugal e falando de literatura o que é que gosta de ler ou o que é que o Marco Manos olha eu acho que o que mais gosto quando penso em literatura sempre sinto a vontade gosto muito de um autor que se chama Robin Sharma e de facto ultimamente tenho lido muita muita biografia ligada fundamentalmente à gestão e à motivação que aqueles que temos o privilégio de exercer determinadas funções devemos ter em relação às organizações acho que o Robin Sharma é um daqueles autores que nos permite continuar a sonhar à volta daquilo que é o exercício de uma profissão seja ela política ou outra e de facto gosto muito do Robin Sharma quando há bocadinho na preparação da entrevista me dizia eu digo de facto ainda não fui capaz de encontrar outro autor que estas férias publicam os investimentos do Marcelo Caetano ou os empresários do Marcelo Caetano no estado novo mas falando em autor gosto muito do Robin Sharma por esse motivo porque identifica-se um bocadinho aquilo que é a minha visão para a vida a inclusão do desporto a capacidade de conseguirmos muitas vezes transformar aquilo que está mal e perceber o que é que nós podemos fazer para conseguir fazer essa mudança à volta de uma liderança sem título mas que obrigatoriamente deve ser reconhecida independentemente seja a área que se trabalhe é por este motivo que me identifico com o Robin Sharma e no mundo da música o que é que faz parte da sua lei no mundo da música eu tenho uma característica que eu nunca consumi álcool na vida e a música é uma daquelas artes que faz muita influência na minha maneira de ser e de estar e que me provoca imensa felicidade atualmente não tenho um estilo próprio gosto muito de música latina e neste momento por exemplo tenho ouvido muito um autor que chama-se Juan Luis Guerra ou seja vou mudando a função daquilo que às vezes mais comerciais o Juan Luis Guerra agora neste momento não é um daqueles mas à volta daquilo que são sempre questões que tinham esta questão a letra normalmente música com ritmo e gosto de ouvir um bocadinho de jazz mas se tivesse que neste momento me identificar com um estilo musical seria mesmo esta música latina interpretada e cantada e pensada pelo Juan Luis Guerra E falando de viagens há sim algum destino que o tenha marcado mais ou aquele destino também que ainda não tenha ido mas que está na lista Não olha sabe eu estou na gestão pública quase há 14 anos eu tenho tido muito pouco tempo aliás eu não tirei mais do que eu tenho tirado muito poucos fins de semana nos últimos 14 anos infelizmente dedico ou não dedico à minha família o tempo que deveria dedicar e tive muito pouco tempo para viajar durante os últimos 14 anos uma daquelas viagens que me marcou eu quando era miúdo eu quando era miúdo eu há bocadinho perguntei-lhe o seu o seu símbolo eu queria ser oficial da escola naval e tinha uma paixão enorme pela água e pelo mar e fiz um trabalho para a Comissão Nacional de Descobrimentos com 16 anos e ganhei um prémio que tive sensibilmente um mês em Macau ou três semanas da Comissão Nacional para os Descobrimentos Portugueses e estar com 16 anos sozinho mais de 15 dias em Macau Cantão Hong Kong foi uma daquelas viagens que nos deixa para a vida em termos de memória pela idade pelo medo do que ia encontrar pela distância pela separação dos meus pais mas foi uma experiência gratificante enriquecedora e que fica para o resto da vida e nos últimos anos sob jurisdição portuguesa já não é só? Sim, sim, sim ainda tínhamos exatamente claro, claro depois 76 acho que foi 98 não foi que caiu a... 98, 99 exatamente mas ainda tínhamos por exemplo o turismo português o turismo de Portugal um dos elementos da delegação que acompanhava os 40 jovens portugueses trabalhava para o turismo de Portugal que era um macainse português e ainda era sobre jurisdição portuguesa lembro-me perfeitamente de uma questão que era aliás quem fazia a segurança claro que era a jurisdição portuguesa quem fazia a segurança do grupo era a marinha portuguesa havia PSP havia a escola da PSP numa das ilhas em Taiwan ou outra ilha que estava perto que estava junto a Macau e lembro-me perfeitamente que havia a zona da praça do legal senado tipicamente portuguesa mas infelizmente não existia muito mais marca portuguesa essa zona era lembro-me do pastel de nata e do sumolo que havia alguns restaurantes e cafés que comercializavam o pastel de nata português e o sumolo também português uma das perguntas também que gostamos fazer nas entrevistas é quem é que é a pessoa ou a personalidade seja nacional ou internacional que se tivesse a oportunidade para convidar para um almoço para um café seja o que for quem é que escolheria como uma pessoa com quem nunca tenha tido essa oportunidade gostasse de conhecer melhor pode ser político ou fora da política eu gostava de eu gostava de conhecer eu gostava de almoçar com o Bill Gates não pelo sentido não pelo sentido comercial ou do sucesso econômico dele pela forma como aliás eu acompanho as três grandes áreas de negócio que o Bill Gates neste momento pelo menos ele mais fala as sementes a área das sementes uma área importantíssima para aquilo que é o futuro da agricultura mas também da vida e da subsistência humana nós não conseguimos todos os dias das nossas vidas falar em alterações climáticas e perceber quais são as áreas que vão criar valor associado aos negócios das alterações climáticas a segunda área que o Bill Gates também acompanha tem a ver com a forma como nós somos capazes de sequestrar CO2 barra carbono e a forma como toda a investigação desenvolvida às áreas do petão claramente como também elementos de fixação de carbono é uma problemática e tudo o que anda à volta das questões ligadas a uma área muito superior à informática mas com as questões da inteligência artificial do Big Data e do Data Mining acho que é importante nós desmistificarmos e sermos rápidos do ponto de vista legislativo a utilizar os dados e a tratar os dados em áreas tão importantes por exemplo como as da saúde mas que se protejam aquilo que é a forma como cada um dos cidadãos pode dar dados para um determinado sistema em termos de um anonimato que é desejável mas são áreas que me fascinam e faz-me confusão como é faz-me confusão não admiro a forma como o Bill Gates seria mais confortável para ele é óbvio que está uma perspectiva de atingir um lucro comercial de certeza absoluta atrás destes negócios não tenho a mínima dúvida mas é importante que cada um de nós a partir dos lugares que ocupamos possamos ter a capacidade de criar valor em áreas que são ou podem vir a ser estratégicas no território ou no meio onde estamos inseridos e se tivesse a oportunidade de lhe fazer ou a primeira pergunta que lhe tivesse a oportunidade de fazer qual é que provavelmente seria lhe despertaria mais interesse eu perguntava-lhe que valor se uma tonelada de CO2 atualmente hoje vale 80 euros por tonelada a que valor é que ele vai começar a vender o ar que vai purificar esta é a pergunta que eu gostava de fazer ao Bill Gates voltando a Portugal uma das perguntas que também nós fazemos é se pudesse resumir Portugal numa palavra que palavra que escolhi eu acho que nós continuamos a ser mesmo os conquistadores acho que é a forma como eu acho que é isto que faz a diferença há uns anos atrás havia um presidente do INSEAD que era português eu não quero errar no nome mas eu penso que era o professor José Pinto dos Santos que ele dizia que quando liderava equipas internacionais em vários países do mundo e quando tinha multidisciplinaridade dentro daquilo que é e multinacionalidade dentro das suas equipas aqueles que tinham a capacidade de fazer a ponte de às vezes ceder e ter o estômago que é uma expressão muito documentadora ruína baby mas também muito utilizada pelo Robin Sharma que é quando nós às vezes achamos que há qualquer coisa que está mal mas ter a capacidade de guardar isso no nosso estômago e dar a volta àquela questão sem termos a frieza dos alemães ou o mau humor dos ingleses eu acho que os portugueses nesse aspecto somos um povo que tem a capacidade de conquistar aproveitar e deixar uma nota que eu acho que em matéria política externa Portugal tem que voltar a introduzir esta questão que é nós devemos ser novamente conquistadores em relação fundamentalmente aos países da CPLP e de países que tiveram tem relação com Portugal e nos quais podemos ter uma visão economicista de valorização dos recursos também na introdução da Europa e para terminar que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Olha fundamentalmente dizer aos portugueses que eu fui um privilegiado ter tido a oportunidade aliás as mulheres e os homens de Campo Maior daram-me o privilégio de eu poder entrar na gestão pública deste país fico com o permisso continuarmos a ser honestos não falamos na palavra da honestidade em relação à política mas ficamos com a responsabilidade também de enquanto pais e enquanto mães incentivarmos os nossos filhos a participarem cívica democraticamente na vida e na construção de um Portugal melhor para todos nós Capo Pinheiro muito obrigado pela sua participação neste projeto obrigado e obrigado a todos lá em casa que têm acompanhado e mais uma vez obrigado às pessoas desta equipa que fazem isto acontecer neste caso o Ângelo e o Tiago estão a assegurar todas as filmagens até ao próximo episódio do Projeto 230 não perca Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto